A Defensoria Pública do Estado recomendou que seja garantido o direito de saída de jovens que cumprem medidas socioeducativas em semi-liberdade na cidade de Criciúma, no sul do Estado. Vamos entender melhor. A semi-liberdade virou prisão na pandemia. Os adolescentes não têm atividade externa e não podem se encontrar com as famílias, segundo a Defensoria Pública. Quando você simplesmente deixa os meninos presos, você está tendo só o viés punitivo de uma medida, sem nenhum viés socioeducativo. Você está desvirtuando uma medida. Os jovens não cumprem uma pena, eles cumprem uma medida socioeducativa. Então, a medida socioeducativa é toda voltada para a ressocialização do jovem. Essa casa de semi-liberdade deveria servir apenas como dormitório, até pela falta de espaço físico na estrutura. Hoje, dez jovens dividem em três quartos. O terreno não tem espaço para atividades esportivas ou de lazer. Meu filho ficou seis meses trancado, fechado. Ele foi privilegiado por bom comportamento, de ir para uma semi-liberdade. Chegando a semi-liberdade, ele ia poder estar estudando e vir todo final de semana em casa. Desde então, a gente nunca mais teve um contato com ele. Essa mãe expõe outra angústia. Desde que o isolamento começou, os familiares estão impedidos de levar itens que não são parte do material cedido pelo DEASE, o Departamento de Administração Socioeducativo. Sem falar a roupa, né? Que é o agasalho, como um cobertor, uma meia. Não pode levar nada, mais nada. Isso sempre levava desodorante, o engenho básico do corpo do ser humano. O CASE, onde a internação é integral e que tem estrutura maior, apresenta outros problemas. A suspensão das transferências mantém jovens de outras regiões distantes de casa. E qual que é o problema dessa distância dos familiares? Mas, embora se possa argumentar, mas as visitas estão suspensas. Para que precisa estar perto das famílias? Na verdade, a proximidade das famílias é até por conta da equipe técnica poder fazer um trabalho junto com a família e junto com a rede para poder articular a saída do adolescente para a sociedade. As sacolas externas também foram vetadas no CASE. A defensora pública entrou com a ação na Justiça contra a atuação do DEASE. Se é vedado que a família entregue, que a família possa entregar, então que o Estado forneça a integralidade dos itens necessários para ter a mínima condição de sobrevivência do adolescente. O DEASE informou por nota que as medidas foram tomadas para evitar futuras e possíveis contaminações. O DEAS. O DEASE.